Olá, programa Conexão no ar pela TV Claré. Hoje você vai acompanhar como foi a semana do Papa Francisco. Ele que teve o encontro com estrelas de Hollywood e também conversou com crianças e imigrantes. Você vai ver também o depoimento de um missionário claretiano que está se preparando para a Jornada Mundial da Juventude. Tem uma matéria sobre a exposição de arte sacra que foi aberta no Casarão da Cultura em Rio Claro e também uma entrevista com o padre da Paróquia do Imaculado Coração de Maria. Você fica com a gente. Mas antes a gente vai falar da CNBB, que lançou nesta semana o documento 105. Ele é intitulado Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, Sal da Terra e Luz do Mundo. E o texto foi aprovado pelo Episcopado Brasileiro durante a Assembleia Geral, que aconteceu na cidade de Aparecida. Olha, de acordo com o secretário-geral da CNBB, essa é uma forma de agradecer aos cristãos leigos por sua dedicação à igreja e pelo entusiasmo com que se doam à evangelização. O livro já pode ser adquirido pelo site, esse que aparece aí na sua tela, o ediçõescnbb.com.br. E a CNBB também, e o Centro Nacional de Política e Fé, e o Centro Nacional do Laicato, apresentaram a Cartilha das Eleições Municipais 2016. Essa cartilha aí, que tem o tema de resgatar a dignidade política. Essa cartilha tem o objetivo de conscientizar sobre o papel da governança, a importância da participação da comunidade para evitar a corrupção, e também cobrar parcerias nos diversos setores do poder público. A CNBB afirma ainda que é fundamental organizar encontros e debates para amadurecer e conscientizar a participação dos cristãos na política. Quem quiser comprar, basta acessar o site da Scala Editora. O valor é de R$ 2,20. E olha, o Papa recebeu 500 crianças no Vaticano e conversou sobre imigração. O pontífice alertou que os imigrantes não são perigosos, mas sim, na verdade, estão em perigo. O encontro faz parte do Trem das Crianças, um projeto que é desenvolvido pelo Conselho Pontifício da Cultura. E nessa edição, ele trouxe participantes de uma região da Península Italiana, onde é muito grande o número de refugiados. Um dos participantes que saber do Francisco como faz para acolher os imigrantes. Então, sabe o que o Papa respondeu? Que isso deve ser feito com gestos de carinho, aproximação e abertura. Francisco ressaltou ainda três palavras que considera fundamentais. São elas ternura, compaixão e amizade. Muito bonito, né? E você já pensou que legal poder perguntar ao Papa e receber a resposta? Pois sabe que isso pode ser possível? Pelo menos é o que está prometendo a Fundação Pontifícia, que convidou os jovens para que escrevam suas dúvidas. As respostas poderão ser publicadas em um livro. Se você quiser participar, a gente colocou o link para que você envie a sua pergunta. Ele está disponível lá no nosso blog, é o site que está aparecendo aí na sua tela, tvclaré.com, barra blog, barra conexão. E olha, o Papa está mais pop do que nunca. Nesta semana, ele homenageou três famosos atores lá de Hollywood. Os norte-americanos George Clooney, Richard Gere e a mexicana Salma Hayek foram condecorados com a medalha Oliveira da Paz. Os artistas receberam este prêmio pelo seu compromisso em favor da paz e também aceitaram ser embaixadores de um dos projetos artísticos da Fundação Escolas para o Encontro, uma entidade educacional criada por Francisco. Na ocasião, também foi anunciado o jogo de futebol da paz, que vai acontecer no dia 10 de julho lá na Argentina. E também foi feita uma espécie de entrevista coletiva entre youtubers e Francisco. Nós vamos falar agora da Jornada Mundial da Juventude. A gente contou para você aqui já no programa Conexão que isso vai acontecer lá na Polônia e tudo mais. Só que hoje a gente quis trazer o depoimento de um missionário claretiano que está lá na Europa, mas com os preparativos todos para levar um grupo aqui do Brasil. É o padre Fernando Henrique. Olá, eu sou o padre Fernando Henrique, missionário claretiano, moro na cidade de Brasília e trabalho na área da juventude dos missionários claretianos, tentando dar uma animada nos jovens, uma motivação, no primeiro instante para o encontro consigo mesmo e depois o encontro com as pessoas, que é o grande objetivo desde já esse encontro que é necessário para que assim a própria obra de Deus esteja acontecendo e crescendo entre nós. Esse ano, vocês estão sabendo, é o ano da Jornada Mundial da Juventude e nós estamos preparando 10 jovens para este grande momento com o Papa na Polônia. Eu estou aqui na Europa já fazendo uma primeira organização, vendo algumas coisas, porque dentro da Jornada Mundial nós temos a Jornada Claretiana. São dois dias anteriores à Semana Missionária das dioceses e um dia depois após o envio Papal. É um momento de vida, de alegria, de felicidade e também de aprofundamento da própria espiritualidade. O meu trabalho é fazer com que a juventude possa estar cada vez mais aprofundando a sua relação com Cristo. Esse é o primeiro objetivo. E depois, fazer com que este aprofundamento esteja respingando ao longo da sociedade, da humanidade. Então, tudo aquilo que podemos viver no campo da espiritualidade, querendo ou não, precisa estar sendo socializado, partilhado, comunicado. E eis então que nós temos alguns trabalhos, sejam na área das missões populares, espiritualidade claretiana, missões locais. E de um modo mais particular, é fazer com que o próprio Santo Antônio Maria Claret seja mais conhecido entre a juventude e a partir desse conhecimento, cada um possa aderir ao projeto missionário. Desde já, peço a vocês as suas orações, a partilha, e possam estar orando para que esse encontro com o Papa, que não é só o encontro com o Papa, mas sim o encontro com os jovens do mundo inteiro, possa abrir os horizontes e a partir dos changes ou câmbios, como dizemos aqui, possamos estar ampliando um pouco mais a nossa visão da evangelização. Um abraço a todos e peço, continuem orando pela juventude. Que Deus eterno nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito legal, boa sorte aí, ô padre, a todo mundo que vai participar da Jornada Mundial da Juventude. E você que está acompanhando o programa, fica com a gente, que no próximo bloco a gente vai falar do Imaculado Coração de Maria. Tem uma entrevista falando da importância desse símbolo para a Igreja Católica. Não sai daí. E aí E aí E aí